Na semana passada, Guns N' Rows, Skid Row, Xtreme, Paula Abdul, tava todo mundo sintonizado em Top 20 Brasil e na MTV. Essa semana a sintonia vai continuar a mesma, só que muito mais afinada, porque junto comigo, junto com o nosso Top 20 Brasil, você vai conhecer algumas pessoas muito especiais com o título de Essas pessoas que vocês não veem, fazem a MTV que você vê, a gente vai fazer um Top 20 Brasil nos bastidores da MTV. Lá vamos nós, rua Alfonso Bovero, 52, Sumaré, São Paulo, capital Brasil. Avenida Professor Alfonso Bovero, 52. Só que tem um detalhe, pra você entrar no prédio da MTV, tem que cumprir um certo ritual que a gente vai começar a cumprir agora. E olha, Goulart, todo mundo, Brasil, vem comigo. Bom, o ritual começa com dois pontos. Número 1. Água de coco. Tá gelada? Tá gelada. Mais ou menos? Ele já deixou aqui. Sabe que água de coco dá energia? É muito mais barato que muita coisa e dá um barato incrível, gente. Claro que ela vai comigo, né? Vamos lá. Número 2. Dá licença. Número 2. 40 anos de tradição. A padaria. Quer dizer, a pizzaria. Número 3. Um alô pro Alexandre. Tudo bom, Alexandre? Tudo bom, Mastrid, e você? Tô atrasada? Não, né? Alguém procurou por mim? Não. Alguém veio pedir autógrafo? Trocentas pessoas. Ah, então tá... Meu ibope tá bom, então, hoje. Dá licença. Tchau, Alexandre. E agora, chegamos. Avenida Professor Alfonso Bovero, número 52. Vamos lá, olha lá. É a nossa torre. Direção! Cadê a direção? Direção! Cadê a direção? Direção! Ele ficou... Por favor, peraí, gente. Eu, como havia falado, essas pessoas que você não vê, fazem a MTV que você vê. Direção! Rápido! Vem! Não, você! Não! Não! Vem! Eu tô aqui... Péssimo! Tá péssima a situação aqui. Direção! Você sabe que todo programa tem uma direção. O de hoje, a direção é muito especial, porque a gente veio com o Sebastian dirigindo. Sebastian, é você que faz o programa hoje. Quer dizer, são vocês, então, por favor, você... Aquilo tudo lá, né? Toma o microfone. É tudo seu. 20ª posição. Boi, Jorge. Off to the love. Você viu aí, então, na 20ª posição, a estreia, muito legal, bem-vinda, de Boi, Jorge com After the Love. Viu agora que, finalmente, a portaria... Crachá! Como é essa? Crachá? Crachá? Não, todo mundo... Crachá. Eu não tenho crachá. Alô? É alguém querendo falar comigo? Não. Tá querendo falar com quem? Tá querendo falar com quem? Fala com quem? Quem? Ih, é sério. É sério. Esse é sério. Esse é sério. Ó, onde você vai, Sebastian? Estou aqui para você. Volta aqui. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, e você? Você me disseram que você é o homem... Me disseram que é mentira, porque eu sei também. Ah. Você é o homem que barra todo mundo. Não. Crachá não entra. Sempre, mas sem crachá não entra. Não entra. Eu não vim comer o crachá hoje. Então, como eu não vou entrar, como eu não tenho o crachá, você vai ter que trabalhar para mim, sabe, querido? Mas faz o que puder. A gente faz o que puder, então o microfone, a partir de agora, é todo seu. Você vai segurar a onda? A gente segura a onda. Então, tudo mais. Eu começaria perguntando para você como é que você se sente. Invertemos os papéis agora. Invertemos os papéis. Não sabia que eu tinha entrevista. Como é que você se sente em um ano? De comemoração de teu programa Top 20. Olha, eu me sinto muito feliz porque, na verdade, eu não lembrava do meu primeiro aniversário. E esse eu estou vivendo e lembrando e registrando. Então, é lindo. É lindo, né? É lindo. Eu diria o seguinte. Eu fiz até... Pode fazer uma homenagezinha para você? Eu pensei até de contar uma historinha bonitinha. Pode ser rapidinho? Bom, mais ou menos assim. Tudo começou, num certo dia, quando uma rede de televisão resolveu fundar isso aqui. Aí, pintou. A TV abriu já com um gasto total. De repente, chegou ao Top 20, que mais parece Top 200. Aí, o sucesso é tanto que hoje eu estou aqui para cantar parabéns para você que vê a MTV. Ah, desculpa a pronúncia, mas se você preferir, para todo o Brasil e para o Top 20, que se liga na MTV. Excelente. Tá bom? Agora eu quero que você trabalhe um pouquinho mais por mim. Pois não. Porque a gente tem que pensar em você. Você saiu muito bem. Muito obrigado. Agora eu quero é a décima nona posição. A décima nona posição. Você lembra? Eu não lembro, mas a gente vai chegar junto. Rock 7. Décima nona posição. Rock 7. Com. Fate. Like. A Flower. Positivo? Você viu aí Rock 7? Agora você vai ver o mundo maravilhoso das cores da MTV. Não as cores da TV, mas as cores que vão no rosto da gente. Que principalmente são bem cuidadas pela Rita, a nossa maquiadora. Rita, dá licença. Porque eu vim... Estou brilhando? Estou brilhando? Um pouquinho, um pouquinho. Vamos passar um pó? Vamos? Não. Só que assim, eu estou comemorando um ano da MTV e você está trabalhando no meu lugar. Portanto, eu quero que você me retoque e apresente. Então vamos... Ah, exatamente. Eu que apresente. Peraí, então. Segura o microfone, vamos trocar tudo, né? Peraí, porque você também está brilhando. Ah, também. Você vai apresentar olhando ali para a câmera. Faz um modelão assim, cuca. Uma coisa assim mais... Uma coisa assim mais... Mais cuca. Mais cuca. Então eu vou chamar na 18ª posição, Jesus Jones com right now, claquete. De novo. Right here. Não, comece de novo. Então na 18ª... Peraí, brilhou de novo. De novo. Vá. Desculpa, hein, pessoal da técnica. Desculpa. Então na 18ª posição, Jesus Jones com right here, right now. Você viu Jesus Jones com right here, right now. Tá certo, Astrid? Hã? E Jesus Jones com right here, right now. E agora os comerciais. Eu acho que não ficou certo. Eu acho que não ficou certo. Eu não ficou certo. Porque eu queria uma coisa mais assim, mas eu não estou conseguindo botar. Então daqui eu faço. Ficou feia. Eu faço o cabelo da técnica. E você faz o cabelo porque principalmente, você sabe fazer o cabelo. A Millie é a menina que cuida dos nossos cabelos aqui na MTV. Na Astrid, todos os nossos. Cada fiozinho, ela trata com muito carinho e eu sou a VJ. Então você viu Jesus Jones com right here, right now, estreando em top 20 Brasil. Ah, melhor assim, né? E agora com vocês, os comerciais. Literalmente, os bastidores da MTV. A gente chegou aqui no guarda-roupa com mais uma dessas pessoas que, essa daqui, você nunca viu. Mas ela faz, a MTV que você vê. E ela faz sem uma dobrinha. Não é, dona Leonora? É. Quem é o mais exigente aqui, dona Leonora? Mais exigente? É. Nenhum, são todos bonzinhos. Mas quem é que é marrota mais a roupa? Ah, pode contar, porque eu sei que tem. Pode contar, dona Leonora. É o Zeca. Dona Leonora, essa roupinha eu conheço ela, então vou fazer o seguinte. Eu até que engano, viu? Então a senhora segura aqui o microfone, aquilo tudo lá que a gente já combinou, aquela parada, aquela coisa linda, muito clipe. A senhora fica aqui, eu fico aqui porque é pra lá ou pra cá? Tem lado aqui pra passar? Não, tudo bem. É assim mesmo. Titãs, na posição 17, saia de mim. Ai, que meia! Você viu aí o nosso número 17, Titãs com saia de mim. Você tá vendo quanta roupa tem aqui no nosso camarim. E a Crisinha, que é a nossa produtora de moda. Crisinha, você fez o que eu te pedi? Você contou, Crisinha? Contei. Quantas tem? Tem em torno de... 900 roupas. 900? Então dá pra até trocar de roupa agora, né? Por isso mesmo, eu te trouxe uma que eu gosto muito, minha. Você vai colocar, coloca aí, Crisinha. Porque você, a partir de agora, é a Astrid. Então, Crisinha Fontenelle com vocês em Top 20 Brasil na nossa sessão. Essas pessoas que você não vê, fazem a MTV que você vê. A Cuca tem razão, é? É, pôr uma biju, Cuca. Biju. Não, meu Deus do céu. É, tá bom. A Ana doas beijou. Ah, eu não quero saber. Não, não, tem que pôr que ficar bem. Crisinha, eu não entendi nada. Botou. Não entendi nada. Já botou, nem doeu. Você não entendi nada. Você tem que pôr. Nem doeu, tá vendo? Ficou linda. Isso, assim fica mais bonitinho. Tem que dar uma vida. Agora, disque, disque, disque de montão. Na décima sexta posição, CNC Music Factory com... Esqueci. Você viu aí o nosso número 16 de hoje, CNC Music Factory com Things That Make You Go. Agora quer ver um lugar que é... É essa salinha aqui. A sala de computação gráfica da MTV, onde trabalham o Freitas, o Ivan e o Jimmy. O Jimmy tá trabalhando nos primeiros... Isso é um primeiro estudo, né? É, primeiro estudo do Reg MTV. Um programa que logo, logo entra no ar. A gente não pode ficar contando muito desse programa. Eu fico louca pra contar, mas achamos alguma coisa legal. Como é que você põe aí e fica trabalhando horas, assim? Isso, isso, isso. É, umas cinco horas, cada dia, por logo, uns cinco logos. Você faz cinco estudos antes de fazer mais ou menos escolher um. Cinco horas por dia. Isso. Oxa vida. Obrigada, Jimmy. E agora aqui no cantinho, tá o Freitas, com um dos MTV's aí, dos muitos que você já desenhou. M Máscara, mascaradão. Ah, a partir desse você pode até criar outros... Aqui no meio a gente tira essa cor e põe qualquer coisa aí dentro. Bom, eu sei que você sabe fazer arte, eu sei que você já fez o clipe dos Mulheres Negras. Agora eu quero saber se você sabe esse VJ, queridinho. Toma aqui o microfone. Vamos lá, e vocês vão ver na décima quinta posição, Queensryche com Silence Lucidity. Você viu aí, Queensryche com Silence Lucidity, e você tá vendo aqui o Climério, nosso operador de áudio, que trabalha todo dia com a gente dentro do estúdio, que tá ali atrás, e que, claro, não é de ferro, pega um corredor também, fofoca no corredor, tá boa hoje? Ótima, sensacional. Agora eu quero que você trabalhe um pouquinho pra mim. Peraí que eu já vejo o áudio. Testa assim, um, dois, três, tá bom? Um, dois, três, tô com você e não abro, certo? E vamos aos comerciais, certo? Um ano em MTV. Tô com vocês e não abro. A gente tá comemorando o aniversário da MTV, o aniversário do Top 20, mostrando pra vocês pessoas que, normalmente, não saem de trás das câmeras. Esse aqui, então, nem morto, certo, Rodrigo? Certo. Rodrigo, seguinte, eu tenho uma noção, assim, então você, por favor, você passa pra mim o seu, eu passo o meu pra você, e você vai ali e dá prosseguimento ao programa. Então, eu pra cá, opa, você vai ali na frente da câmera, na frente da câmera, por favor. Aqui? É, na minha câmera, é claro, nas duas câmeras. Vamos fazer uma metalinguagem. Opa, vai aí. Simbora. Bom, a gente vai ver agora Amy Grant na 14ª posição. Estrid! Bom, acho que a Estrid sumiu, né? Vocês acabaram de ver Amy Grant com Baby, Baby, Baby. E agora a gente vai ver R.E.M. com Shine Happy People na 13ª posição. Ai, não consigo, eu olho pra você. Você viu aí R.E.M. com Shine Happy People, e agora a gente vai entrar numa das ilhas de edição da MTV, aonde estão o Vitor, um vitinho para as íntimas, sabe? E a Raquel, que trabalha no departamento de promos e que estão aprontando qualquer coisa, a próxima, que você vai ver no ar aí semana que vem. Olha, claro que eles sabiam que eu ia entrar aqui. Eu espero que vocês tenham ensaiado direitinho, viu, gente? Vamos lá, hein? É, na 12ª posição, Black Crows. She Talks to Angels. Nós estamos no andar 2,5, e aqui são algumas ilhas de edição da MTV. O jornalismo está trabalhando, e quem está trabalhando aqui... Tudo bom? Oi, tudo bem? A família está bem? Tudo bem, né? Então, quem está trabalhando aqui é a Jaqueline Cantori, que é editora-chefe do jornalismo, e que é quem dirige as gravações do Zeca e edita algumas matérias. Está editando o quê? O som é bom. É, Replicantes, é uma banda de Porto Alegre. Já a gente passou essa semana em Porto Alegre, vai passar mais uma agora. Muito legal, Porto Alegre. Agora, editar eu sei que para você é fácil. Eu vou tentar aqui me entender com o Cacá, mas você agora, de frente para a câmera, vai fazer tudo direitinho, e eu só posso dizer que você já bosta. O microfone é todo seu. Muito obrigada. Você viu Black Rose, agora você vai ver os comerciais. Está certo, né? Isso é tudo por enquanto. Aprendi com o Zeca. Essa fita aqui é boa. Onde os garotos estão? Os soldados virgens. Coleção de filme aqui da TVA está bom. Fitas da TVA, fitas da MTV, muitas, muitas fitas e muitas pessoas para tomar conta. Uma delas é a Silvana. Tudo bom, Silvana? Tudo ótimo. O que é que... Está difícil, hein? Só um pouquinho complicado. Só isso para guardar? Só? Só essas caixinhas para abrir? Ah, sim, só isso. Ah, tem pouca coisa. Eu tinha te pedido para você separar uma prateleira nota 10. Onde é que está? Onde está? Opa. Passa essa daqui, ó. Opa. Fitas caem. Ah, aqui. Bom, essas fitas aqui que ela separou para mim são fitas históricas. O clipão de abertura da MTV. Segura. Essa outra daqui vale ouro. A gente não pode, infelizmente, mostrar porque tem um contrato com a banda que proíbe. O encontro do Hector Rose com a Cuca. Está aqui. Aos 10 minutos e 1 dessa fita. Oh, Hector. Não posso mostrar. E essa outra daqui são as fitas... Nossa, essa daqui também é bem servida. Também é uma fita do jornalismo, aonde tem de tudo. Sepultura, Guns N' Roses, Ahá. Tem uma outra prateleira aqui dos começos do disco MTV. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver o clipão de abertura. Uma fita tirada do arquivo. E peraí, não. Já que ela foi tirada... Não é essa. É essa daqui. Por favor, Fernanda. Põe na máquina. TV ou MTV? Te vejo na MTV. Te vejo na MTV. Vem se é Brasil, vem se é Brasil. MTV! Vem se é Brasil, vem se é Brasil. MTV! Aleluia! Aleluia! Vamos! Te vejo na MTV. É isso que você viu agora, foi o nosso clipão de abertura para os íntimos, gravado, olha aqui, em outubro, no dia 19 de 1990, um dia antes de ir para o ar, perdão, gravado não, editado, ele foi editado pelo Ivano Leon Cavallo, que trabalha na MTV Estados Unidos e que estava aqui no Brasil ajudando a gente. De fato, essa fita aqui e o que vocês acabaram de ver é histórico, estou devolvendo, não tirei nem um pedacinho, Silvana. Agora, Silvana, é difícil perguntar qual a sua VJ preferida, não vou fazer essa pergunta para você, mas eu sei que você sabe, né? Então vai lá, o microfone é todo seu, segura a onda, minha filha. Bom, pessoal, VJ preferida é lógico, todos conhecem que é a Astrid, isso é sem dúvida, não é puxa-saquismo. E com vocês, Bart Simpson e o papai, Deep Trouble. Depois de todos os problemas que a pestinha do Bart Simpson causou para o pai e a família e a cidade inteira, vou mostrar o pessoal aqui que também dá muito trabalho, sabe? Eles fazem uma bagunça danada, eles aprontam a vessa, mas na verdade, eles são a solução dos nossos Deep Deep Troubles. Este é o Oka, o Sr. Nobuaki Oka, o diretor de imagem. É ele quem tira a Astrid do estúdio e joga a Astrid na frente daquele calendário por uma mágica eletrônica, que eu não vou contar qual é, mas aquela história, sabe que a gente detesta, Azul? É por culpa do Oka, ele não permite Azul no estúdio. Depois a gente explica melhor. Este é o Silvio, o iluminador, passeando aqui em cima no Switch, na CSABC, comemorando o aniversário com a gente, é claro. Este é o Sr. Rogers Viana, é ele quem manda as letrinhas para o ar, sabe aquela história? Recapitula o nome da Astrid, ele é o operador de caracteres. Este é o Kowalski, estagiando na operação de caracteres. Este é o gerador de caracteres, é isso que eles vão operar agora, mas é uma cirurgia simples. Passando aqui para o outro lado. Este é o Amaury, operador de áudio. Amaury, diga olá para eles. Olá, tudo bem? Com eco, Amaury? Com eco? Não vai dar agora. Ah, então deixa para lá. E este é o Nelson, é o operador de VT, aquele rapaz para quem todo mundo diz, roda aí. E está rodando, pessoal. E rodando agora a gente vai ficar com o flashback. Qual é o flashback mesmo? Little Richard, Lucille. Chegou a hora da gente fazer o exercício do Top 20 Brasil. Dá uma recapitulada. Você lembra como ele começou? Pois é, eu não lembro. Dessa vez eu não decorei. Não vi o que eu estava apresentando? Diretora, as diretorá. E agora? As diretorá, mina. As diretoras do programa. Ah, mas você lembra como tudo começou, Fernanda? Vou tentar, vou tentar. Vocês viram na vigésima posição? Você viram na vigésima posição? Boy George com After the Love. Na décima, Nona, Roxette com Fading Like a Flower. Na décima, oitava, Jesus Jones com Right Here, Right Now. Na décima, Sétima, Titãs com Saia de Mim. Na décima, Sexta, C&C Music Factory com Things That Make You Go. Na décima, Kita, Queensryche com Silent Lucidity. Na décima, quarta, Amy Grant com Baby Babe. Na décima, terceira, R.E.M. com Shiny Happy People. Na décima, segunda, Black Crowes com She Talks to Angels. Na décima, primeira, Barty Homer Simpson com Deep Deep Trouble. E na décima... E na décima, lendo fica fácil, né? Fica muito mais fácil. Ui, mas agora você se vira, negona. Deixa eu largar as coisas aqui. Na décima, Poison com Life Goes On. A gente chegou agora no quarto andar da MTV, onde fica o núcleo musical. E a galera tá se afinando pra amanhã fazer junto com você o nosso programa de um ano, o nosso Top 100. Olha, não vou falar muita coisa, não. Mas um dia... E o que eu vou falar é importante. O mundo conhecerá essa mulher. Dando um duro aqui no sábado. Um dia eu conhecerei o mundo. Conheça a sua voz. A gente tá com a mala pronta, queridão. A gente tá com a mala prontinha para viajar, para minha querida Rechive, para a cor de ter a vontade e mostrar a fazer o Top 100. Eu quero saber se você não sabe dançar frevo. Eu falei, você não sabe muito bem outras coisas também, querida de mim. Fofa. Tá com a mala pronta, Tchê? Bate, eu tô indo para o Porto Alegre amanhã, não tô nem acreditando. Um beijinho para todo mundo que tá vendo o Top 20 Brasil. Me aguarde, Tchê. Até amanhã, hein, gente. Eu não sei como se fala em Manaus, então vou diminuir o sotaque agora. Mas tá com a mala... Não tem muito sotaque, viu? Não deve ter muito. Pelo menos não deve, né? Não sei. Não faço a menor ideia, mas você... Sotaque é manauara. Manauara. Sabia dessa? Ah, eu aprendi isso agora. O que é manauara? Quem nasce em Manaus. Eu não sabia dessa também. Quem nasce em Manaus é manauara. Você vê? Quem nasce no Top 20. Quem assiste o Top 20 se educa. Obrigada pelo cantinho TV educativa. Tá procurando alguma coisa, querida? É, estamos preparando os bastidores. Suzaninha, vai pro Rio. Tá com a mala pronta? Tô, com a mala pronta. Thunderbird já chegou ou tá atrasada? Não. Tá dormindo. Aninha, você não tá com a mala pronta pra lugar nenhum. Não, mas eu tô pensando em levar uma boia, Astrid. Uma boia? Vai que a piscininha do japonês afunda. Olha... Eu vou ter que mergulhar? Você sabe nadar, Astrid? Não. Você vai mergulhar? Não. Então tá bom. Tudo pode acontecer no Top 100 de amanhã aqui em São Paulo. Conhece aquele cara de algum lugar. Ih, aqui o Bela. Bela também não vai, não tá de mala pronta. Eu já arrumei minhas malas pra ir à Bienal. Ah, vai ter mala pra ir pra Bienal? Com certeza. Eu, né? Eu já tô prontinha. Tá aqui com esse cara. Não sei. Te conheço de algum lugar, hein? Olá, Astrid, tudo bom? Você é artista? Às vezes dizem que sim, eu não sei, né? Bom, eu quero saber se você... Dani, tudo demo, Dani? Olha, que você sabe apresentar o demo, tudo bem. Agora eu quero que você faça a sua vez aqui no nosso Top 20. O microfone é todo seu. Com licença. Como eu dirijo o demo, eu já te conheço. Então, já te falei, vai passar porra, Dani. Bom, esse aí que vocês viram foi o Poison, na décima posição. E agora a gente vai ter um pequeno intervalo e depois tem mais Top 20. Tá dura a vida? Tá difícil, viu? O nome dela é Regina, mas pode chamar de Desirê que ela também atende. Agora, Regina, a minha também tá dura. Como um evento especial, dá pra você apresentar um clipezinho pra mim? Ah, mas que folga, hein? Eu que tenho que apresentar? Sem cachê. Sem cachê, né? Sem cachê. Tá, claro. Então, vocês vão ver na nona posição, Sepultura com Orgasma Tron. Top 20 batendo. Dá licença. Sem querer interromper ele, ao mesmo tempo já interrompendo, como diz o meu amigo Jô Soares. É ele que fala isso. É ele que fala isso. Eu dou crédito, porque é feio não dar o crédito. Marcelo Machado, diretor de Programação e Produção, com o André, que estão definindo o futuro da nação. Nós estamos vendo aqui exatamente o que vai ter na MTV nos próximos meses. E é a vontade do telespectador, da audiência, que a gente respeita em primeiro lugar. Nossa, você falou bonito, mas eu quero saber se agora você vai entregar o ouro. Porque, assim, eu sei de algumas coisas, fico morrendo de vontade de contar. Mas, às vezes, assim, é segredo de Estado, não é segredo de Estado? Ou pode contar umas coisinhas aqui? Não tem segredo da MTV. A MTV não tem segredo. Nós vamos mostrar tudo pra vocês aqui. É o seguinte. Primeiro, a gente vai entrar com o programa de reggae, né? Todo mundo pediu, a gente fez pesquisa. Todo mundo disse reggae, depois do rock reggae, reggae, reggae. Chegou o verão, hoje está um dia quente, então vocês já podem saber. Programa de reggae, dia 1º de novembro, com a Rita, apresentando. Super legal. Um programa especial de estreia lá no Maranhão, São Luís do Maranhão. Um programa com o Zig Marley, que vai vir pro Brasil. Vem à MTV pra fazer um programa conosco e daí pra diante. Vem, vem. Vem. Zig Marley, no Brasil, em novembro, aqui na MTV, apresentando o nosso programa com a Rita. Mais, mais. Depois, depois, no final do ano, nesse verão ainda, a gente vai começar um programa que é da linha do Buzz. Quem viu o Buzz, que foi um programa super legal, um programa super de vanguarda, vai ver agora o Liquid Television. Liquid Television é uma coisa que você não viu, não vou te explicar o que é. Difícil de explicar. Difícil de contar. Ninguém sabe exatamente o que é, então Liquid Television. Como não, André? Todo mundo sabe o que é o Liquid Television. Só você que não sabe ainda vai ver em janeiro, fevereiro. Super legal. Outra coisa super legal que a gente estava conversando aqui agora e até o telefone... Aqui agora, na MTV e não no SBT. Não, esse plano não tem na programação. Muito do que ela fala não está na programação. Mas vai ter uma coisa super legal que é o show do demo. A gente está armando o show do demo São Paulo e Rio com as bandas novas que estão surgindo. E muitas, como você sabe, assinando contrato com gravadora, banda Bel indo para o Japão. Coisas bem legais. Então agora, show do demo São Paulo e Rio. Show das bandas novas, talentos emergentes, bandas de garagem. Vai ser super legal na MTV esse verão. Mais, tem mais? Tem mais? Não, mas eu conto em outra cabeça. Vocês voltam aqui? Não, momento rápido. Não, tudo agora. Agora ou nunca. Olha, vem aí um dia especial de clipes de animação. Nós vamos comemorar o dia da Consciência Negra aqui, dia 20 de novembro. Vai ter um dia na MTV só de programação ao vivo com performances live, com shows. Vem aí, possivelmente, um especial do EMF. Vem aí também algumas coisas novas do YouTube. O que mais? Para mim, está bom. Está bom para você? Então é melhor você ficar com a 8ª posição que é o marketing. Não, espera aí. Antes disso, essa parte a gente tinha combinado direitinho. Antes disso, escrevam para Marcelo Machado. Caixa Postal 9000, CEP 01051, São Paulo, Capital Brasil. Sua sugestão será bem-vinda. Agora? Posso anunciar o clipe? Agora sim. Agora pode. Posso anunciar o clipe? Fica com vocês agora, Mark Mark e The Funk Bunch, com o clipe Good Vibration. Fiction, Winger, Silence, Chris Isaac, Seal, Delight. O que eu não conheço aí? O que eu não conheço? Eu não conheço School of Fish. O que é? School of Fish é o nosso assist, gás total. Não, porque eu estou me maquiando para entrar no Disque MTV. Então, confira no Guedes Total. Essa aqui é a Ione e a Aninha. A Ione trabalha no departamento, as duas trabalham no departamento de programação. Então é a Ione que basicamente distribui um clipe para cada lado e ela tem equipe, prestigiosa a equipe dela. Programar é fácil, né? Ah, mais ou menos, acho que programação é um negócio que todo mundo acha que entende, que pode meter a mão, então é assim, é um, quer dizer, a programação faz o que a gente da reunião de aquisições e da reunião de rotações acha que deve entrar, quantas vezes, em que programa, etc. Você coloca na prática o que na teoria muita gente dá palpite? Gente, a gente tem um comitê de programação que assiste todos os clipes que as gravadoras mandam e a gente, desses clipes, vê o que cabe dentro da programação. Você faz ideia de quantos clipes por dia a gente passa na MTV? Não, mas a gente fez uma estimativa de uns 600 clipes diferentes por semana. Nossa! Nossa! Bom, programar pra você é fácil que faz isso. Pra mim, apresentar é beco. Agora eu quero saber pra vocês duas como é que é, gente. Não, 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 não. Apresentar. Apresentar? Ah, sim! Você acabou de ver Murky Murky and Funk Bunch. E agora a Yoni vai apresentar a próxima. Bom, o próximo é Paula Bidu Hush Hush. Quinto andado da MTV, Departamento de Jornalismo, sob a direção de Zeca Camargo, mas com ajuda prestigiosa. Atenção, gente. Ladies and gentlemen, Camargetes, meninas. Atenção, Jaqueline, meninas. Todas, olha só. Zeca? Zeca? Você é um... Eu sou um homem muito feliz, acredito. Zeca, você pode me desculpar, mas... Esse é o meu harem. Um fiel harem, muito eficiente. Aliás, mais qualquer coisa é eficiente, né? Que sonho, né? Elas estão rindo. Ah, elas estão muito engraçadas. A vida delas deve ser muito boa, né? Porque elas vivem rindo. Devem ganhar bem. Ganharam bem. A vida aqui é uma festa. Você conhece muitos artistas. E trabalha pouco. O que mais que elas querem? Dizem que trabalhar com mulher é um problema, porque também quando dá pra ser brava, sai de baixo, né? Olha, não teve nenhuma reação forte até hoje. A gente tá completando um ano e até agora... Elas, é... De vez em quando saem uns tapas, mas assim, nunca teve nenhuma UTI nem nada, tá? Por enquanto tá bom. Bom, isso é tudo por enquanto. Isso é tudo por enquanto. Bom, Zeca, agora eu preciso de uma pessoa pra me substituir, fazer as vezes de... Queria que você escolhesse a mais, assim. A mais ou o quê? A mais. Olha, já criou um clima ali, olha. Quem será que eu vou escolher? Quem vai anunciar a sétima posição? É a Renata. Não, calma. Calma, calma. O Vijay não trabalha sentado, o Vijay é em pé. Deixa eu ver. Tá bem, Jaqueline, tá? Tá ótimo. Tá ótimo. Então toma o microfone, é seu. Microfone. Olha, calma. Respira fundo. Relaxa. Agora vai. Você acabou de assistir Paula Abdu com Rush Rush. Fica agora com o nosso intervalo comercial. E depois a gente volta com mais música, mais notícias sobre música e tudo que você gosta de saber. Música Você tá junto com a gente fazendo um top 20 muito especial com a memória do aniversário da MTV. Cujo título, mas você não sabia dessa. Essas pessoas que vocês não veem, fazem a MTV que você vê. Fui criativa, não foi Zeca? Eu não aprovei isso. Eu não aprovei. Mas eu fui criativa. Foi muito criativa. Foi muito criativa. Na verdade, o Zeca agora, o Zeca não só dirige o News, o MTV no ar, como também o Cine MTV. Só que antes faltou um crédito aqui, né? Porque senão vão pensar que você, o sindicato dos moços, vão pensar que você não dá emprego pra moços. Tem um moço na equipe, além do Zeca Camargo. Sérgio Linsk. Tudo bem? Faz pose de moço assim. Moço? Pode ser assim? Pose de moço? Pose de Zeca Camargo? Tá ótimo. Isso é tudo por enquanto. Agora, o Cine MTV, que também é do núcleo de direção do Zeca, que fica naquele cantinho ali, Zeca. Volta lá? Vamos. Atenção. Cine MTV, prepare-se. Cine MTV, apostos. Claquete. Não foi essa pose que a gente combinou. Então vamos voltar. Aqui. Tudo isso. Oi, oi, nós somos... Ah, Jaqueline também. Nós somos... Oi, nós somos a... Cristiane Couto. Nós fazemos o Cine MTV pra vocês. Aqui, a Cristiane apresentando. Eu apresentando o Cine. Ele diz que ele um dia vai ter uma crise de identidade, porque ele escreve o texto. Então um dia ele... Eu já tinha o que escreveu. Ele vai falar. E toda vez ele escreve, ou eu sou a Cristiane Couto. Ela tem as minhas opiniões, é uma coisa super estranha. Mas eu vou começar a usar as roupas dela, vai ser mais preocupante ainda. Ele vai pintar o cabelo de louco. Desando a rir, eu não posso rir, senão desando. E a tímida... Essa aqui é a maravilhosa Susan, produtora. Que faz edição, produz... Peraí, então. Maravilhosa Susan, nossa fada. Agora, você... Bom, ela... Você agora faz as vezes dela e ela faz as minhas, ok? Como assim? Porque eu não sei o que ela tem que fazer aí. Eu não sei onde é que tá. Bota ela sentada, ela vai ter que fazer. Ah, Susan, você vai fazer a parte da Astrid e você vai anunciar a sexta posição. Susan. Vocês vão ver Brian Adams' Everything I Do, I Do It For You. Sexta posição do filme Robin Hood. E vejam o Cine MTV. Por favor. Agora a gente vai dar uma invadida rápida aqui no departamento de relações artísticas. É isso mesmo, se relacionam com cada artista. A Carol, que é a Carol... Que é a Carol... Chefona? Que é a... Chefona. Chefona é uma boa palavra. Não está aqui. Então, substituindo-a, fazendo as vezes D, está aqui a Ana Butler. Agora a Ana, é o seguinte. Você está... Close. Aqui. Nela. Essa mulher é um talento, gente. Vocês vão ver agora. Você segura a onda por mim? Vou tentar, querida, porque você é the best, né? Todos sabem que é queridona aqui. Sem confete. Sem confete. Eu tenho que ir rapidinho, porque o Zeca está me chamando também. Então a gente queria dizer o seguinte. Vocês acabaram de ver Brian Adams, com esse clipezinho, né? Chulepa. E a gente vai ver agora. Eu quero dedicar esse clipe a Charles. E a gente vai ver agora Enter Sandman, com metálico. Quem é Charles? É o baterista dos Titãs, nosso querido aqui. Aliás, eu queria que você mostrasse aqui não só o baterista dos Titãs, porque elas fazem tietagem para alguns outros aqui, hein? Não, todos os nossos queridos, Charles, Van der Taffo, inimigos, engenheiros, Lulu, Barão. Não, eu queria dizer, mandar um beijão para todo mundo e dizer que esse primeiro ano também é super graças aos artistas que dão maior força, as gravadoras, estão sempre aqui com a gente. E um beijão, brigadão pela paciência esse fim de semana e sempre. E é isso aí. Um beijão. E agora a gente vai assistir Metallica com Enter Sandman. Você viu aí Metallica, agora você está vendo a Kali, do departamento de promos da MTV. A Kali tão citada no disc, você não imagina como você é citada no disc. Por quê? Porque eu fui para o Japão. Exatamente. A Kali foi para o Japão acompanhar o Face No More e o ganhador da promoção, o Face No More. Eu vou fazer uma pergunta muito inteligente. Foi bom, meu bem? Foi ótimo. Foi o máximo. Foi o máximo. Eu já contei que os japoneses deram um presente, eu já contei do desencontro, o Face No More Skid Row. Tem mais? Qual foi o mais simpático, o mais legal? O mais simpático é o tecladista, que é o Roddy, que é muito, muito, muito simpático. Inclusive, ele está aqui, ó. Posso fazer ele andar? Fazer ele andar. Ele só obedece a Kali. Olha lá, ele está andando. Em Tóquio? Em Tóquio. Indo para uma loja de CD para comprar CD. Comprou muitos? Não, estava fechada. Foi uma decepção. E foi uma sorte dele. Agora acabou, agora vou fazer a Japoelar. Ele é muito, 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 muito simpático. Quer dizer, batendo perna mesmo, fazendo shopping em Tóquio? Em Tóquio. Bom, só porque eu sou sua amiga, vou te dar uma colher de chá agora, hein? Seu momento no Top 20. É fácil, aquela coisa bem relaxada. Solta o cabelo, isso. Eu vou ficar te dirigindo. 3, 2, 1. Quarta posição, Face No More com Edge of the World. Tchau, gente. Estamos aqui na sala de Mr. Rogério Galo, o nosso diretor do núcleo musical. É ele. Por que a gente precisa para ser uma boa VJ, Rogério? Precisa ter esse, essa performance, esse, esse, esse quê de estrela que você tem, Astrid. Aumentam, 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 aumentam. Ai, ai. Bom, Rogério, é o seguinte, precisa disso tudo? Então agora é contigo. E aí o que eu vou, eu vou falar do Face No More? Não, 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 é segredo. Ah, não, isso aí não é tudo bem. Você vai falar, você pode contar uma novidade, assim. Nós vamos passar o show, né? Amanhã. Não perca amanhã às... Que horas que é mesmo? Logo após. Logo após, aliás. Não. Aliás, top 100, top 100. Amanhã é aniversário da MTV, primeiro ano da MTV. Você não perca o top 100. Os VJs vão estar espalhados pelo Brasil inteiro. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Manaus. E vão estar escancarando, fazendo o top 100. E logo depois tem o show do Feito No More ao Vivo, gravado pela MTV aqui no Olímpia. Não perca. E aí agora, vamos ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro? Comerciais. A gente tá fazendo um TAPO 20 muito especial hoje, porque a gente tá mostrando pra vocês essas pessoas que você não vê. Fazem a MTV que você vê e essa mulher aqui é uma fera. Essa mulher aqui é uma fera, Maria. Tudo bom, Maria? Tudo bem. Sócia fundadora? Sócia fundadora. Ben é merita. Não, e funcionária. Maria, tem uma hora pra eu poder falar com a diretora geral? Tem. Ah, tem, né? Tem. Se não tivesse com a câmera... Tem. Agora tem, né, querida? Quem que você já fala com a câmera? Não, não, eu quero... É? É? Pode entrar. Pode ir entrando? Obrigada, Maria. Hoje você tá tão boazinha, Maria. Tá aqui. A Maria é a primeira back central. Mas passando pela Maria, a gente chega na Fátima. Mas todo mundo passa. A porta é sempre aberta. Nunca está... É ou não é? Não, é tudo brincadeira. Era tudo brincadeira com a Maria, que toma conta da agenda da Fátima, a nossa diretora geral. Porque tem que tomar, porque é uma loucura. Mas é divertido, não é? Olha, é muito, é muito divertido. Acho que eu nunca me diverti tanto na minha vida. Nunca trabalhei tanto também, mas é gostoso. E é sincero isso que a gente fala, porque a gente fala que a gente trabalha, 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 mas tá sempre se divertindo porque o produto também é muito legal. Você trabalha com música. É bonito, é gostoso. Imagina, eu trabalho o dia inteiro com a televisão ligada assistindo a MTV. Você não tem inveja de mim? Imagina que me pagam pra eu ficar assistindo a MTV, não, máximo. Agora, Fátima, como você é diretora geral, tem muito papel assim na sua mesa, dá pra gente adiantar uma coisinha assim, programa, ano que vem, ano dois? Ah, olha, acho que você deve estar percebendo que a MTV vai melhorando cada mês. O nosso objetivo, o nosso propósito é ser sempre um pouquinho melhor em tudo que a gente está fazendo. Agora, os projetos pro ano que vem são lindos, demais, porque a base já está construída. Agora, em cima disso, nós vamos inventar. Olha, começa agora com o nosso primeiro aniversário. Amanhã. Amanhã. Só de pensar, já fica arrepiada. Meu amor de Deus. Olha, eu fico arrepiada, entendeu? É demais. Você já pensou que nós mandamos os VJs todos no Brasil inteiro pra apresentar o primeiro aniversário pra você? Sabe o que nós fizemos em um ano? Uma revolução, gente. Nós influenciamos a programação das rádios, nós temos anúncios lindos pra você ver, nós demos um lugar pro artista poder mostrar seu trabalho, nós estamos inventando banda, desenvolvendo banda, mostrando banda. Não é demais? Eu tenho o maior orgulho desse primeiro ano da MTV. Essa é a Fátima Ali fazendo um aninho. Um aninho. Parabéns pra nós. Um bebê. Meu filhote, entendeu? Bom, porque a gente está fazendo um ano e porque vocês estão apresentando o programa, você tem um espaço especial. Você treinou. Agora o microfone tem que ficar aqui na direção. Eu agora falo, então? Eu acho que é um pouco mais fechado, assim, bem bonito. Capricha? Bom, agora o meu trabalho aqui é dizer pra você qual é o destaque. Muito bom. É um clipe que eu adorei quando vi a primeira vez. Eu acho que ele é o primeiro de uma nova safra de clipes brasileiros, de música brasileira. Ivo Meirelles, Bangu 1, Polícia 0, samba misturado com rock. Ou seja, é a síntese da MTV Brasil. Você viu aí o nosso destaque do Top 20 Brasil, Ivo Meirelles. Agora destaque mesmo aqui dentro. Tu és uma figura. Tá sério por quê? Ficou tímido? Não, não. É sempre sério. Ele é muito sério. O Marcelo, que opera aqui a Xerox e o nosso Fax. Porque o que a gente dá de trabalho é incrível. Cada programa... Não começa a esculhambar, não. Não começa a esculhambar também, não. Não é tanto assim, né? Um pouquinho. Bom, cada programa é recebido ali. A programação dá uma coisa, um original pra gente. E ele distribui aí os Fax pra todo mundo. Na verdade, o que tá aqui na minha mão é uma coisa que ninguém pode ver ainda. E que ele já viu. Eu já vi. Bom, né? Bom. Agora você vê bastante também a MTV na sua casa? Um pouco. Você assiste a MTV ou você se contenta em só ver a gente aqui dentro? Eu contento mais ver aqui dentro. Eu assisti até que eu não assisto muito, não. Agora, Marcelo, é o seguinte. Eu vou ficar ali na direção e você vai ficar no meu lugar. Você pode desempenhar. Eu sei que você é ator. Eu sei que você é. Tá bom? Então, vamos lá. Encarna o Thunderbund. Certo. Alguém tá me dando a cara? É, agora a gente vai apresentar quem tá em terceiro lugar. Que é o Ski... Ski Howl. Ski de Roll. Ski de Roll. Ski de Roll. De novo, assim. Ski de Roll. Ski de... Peraí, você vai no meu vai aqui. Tô indo. 3, 2, 1, vai. Ski de Roll com... De novo, Marcelo. Ô, meu Deus. Marcelo, ó. De novo. É... Primeira vez é sempre assim, sabe? Não sei se... Fica. Agora relaxa. Relaxando. Peraí, deixa eu ver aqui. Vamos relaxar, Marcelo. Tá ótimo. Você tá tenso, Marcelo. Tá ótimo? Tá. Então, vamos lá agora, de novo. Vai no meu vai. Peraí, tô de novo. 3, 2, 1, vai. E agora, na terceira posição, Ski de Roll com Manky Business. Isso. Você viu aí o nosso número 3, Ski de Roll com Manky Business. E agora a gente tá aqui no sexto andar da MTV. No sexto andar da MTV. No coração do departamento comercial da MTV. Assim, abordado pela Astrid Fontenelle com uma câmera aqui na mão. Você já sabe, eu sou a Astrid. Ele é o Ricardo Corte Real do nosso departamento comercial. Então... Vai me esperar um minuto na linha? Eu tô falando com o nosso cliente fundador, Avelar, da Nestlé, que anunciou na MTV desde o primeiro ano. Eu queria pedir pra vocês verem uma coisa que aconteceu um ano atrás, muito interessante. A Astrid. A primeira entrada da Astrid na MTV. Segura aí. Oi, eu sou a Astrid. E é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil. Vocês viram que gracinha a Astrid há um ano atrás, né? Uma belezinha. Olha, a voz é a mesma, mas o cabelo, né? Mudou um pouco, né, Astrid? Mas é bom renovar, né, Ricardo? É bom renovar. Eu acho. Eu também acho. A nível de... A nível de renovação... É importante. Vale tudo. Bom, e agora, o que que eu faço? Ah, e agora... Eu posso chamar a faixa? A faixa. A faixa? Eu vou ali. Bom, isso é pra bom. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu só queria ser mais que perfeito, que fosse feito do jeito que eu quis. Eu tinha todo o direito de ser bem feliz. Eu sou bem feliz, eu tô na MTV. A MTV faz um ano. Parabéns pra MTV. E parabéns aos nossos anunciantes. O nosso intervalo comercial. Tchau. Não, não, não pergunta, não. Não faz isso, não me enrola, vai. Tá reclamando. Nem começou a gravar, tá reclamando. Você tá vendo junto comigo um Top 20? Muito, mas muito especial mesmo, porque tudo que você vê aí é feito por um montão de gente que normalmente trabalha atrás das câmeras, em todo o prédio aqui da MTV em São Paulo. Tuca! O Tuca é uma loucura. Ele trabalha na supervisão de programação, na coordenação de programação. Tudo que vai pro ar, você sabe? Normalmente. Às vezes vocês fazem alguma surpresa e a gente vê alguma coisa no ar que não tava previsto. Vocês fazem isso. Desculpa, Tuca. Eu vim aqui perdi perdão. Não, sem problema. A gente coloca no ar de qualquer jeito. Top 20 é um dos programas que dá trabalho? Não, né? É organizar. Um pouquinho, um pouquinho de trabalho. Todo programa dá. Mas o Top 20 é um problema que a gente tem um pouco mais de cuidado, que tem muitas cabeças. A gente tem um carinho especial com ele também. Isso é tudo mentirinha, tá? Sessão confete rápida. Agora eu quero saber que você faz isso muito bem. Eu sei. Agora eu quero saber se você segura o microfone e apresenta bem. Portanto, ele é todo seu. Eu vou ficar aqui dirigindo, dando toque no meu um, você vai. Tá? 3, 2, 1, vai. Segunda posição do Top 20 Brasil. Guns N' Roses, You Could Be Mine. Tava querendo achar uma coisa aqui. Você viu aí Guns N' Roses com You Could Be Mine? Isso aqui é o meu cantinho. E antes da gente recapitular, olha isso aqui, ó. Ninguém tem, só eu. Eita time bom. Agora, só que é o seguinte, vocês sabem que não sou eu que tô fazendo esse Top 20. Quem tá fazendo esse Top 20 é quem faz. Aí me tive, portanto, Fernanda é a diretora. Mas diretora, ela passou a mão na sobrancelha, assim. Só que o meu problema é que eu tô achando que não é jabá, entendeu? Eu tava ali no meu canto, porque afinal de contas, eu confio tanto no meu câmera, e na minha excelente apresentadora, que não me vejo necessariamente precisando de perseguir a minha equipe. Eles se dão muito bem sozinhos. Mas enfim, coube a mim, então, com licença, coube a mim fazer novamente o recapitulo. Desculpa se vocês não gostam da minha voz, eu sei que é triste de dar um banho em mim, entendeu? Então vamos lá. Na décima posição você viu Poison com Life Goes On. Na nona posição, bem, bem, bem. Poison com Life Goes On. Na nona posição, Sepultura com Orgasma Tron. Na oitava, Marky Mark and the Funky Bunch com Good Vibration. Na sétima, Paula Abdul com Rush Rush. Na sexta, Brian Adams com Everything I Do, I Do It For You. Na quinta, Metallica com Enter Sandman. Na quarta, Faith No More com Edge of the World. Na terceira, Skid Row com Monkey Business. Na segunda, Guns N' Roses com You Could Be Mine. E meus queridos... Não, agora... Peraí de novo. Sozinha de novo. Eu vou pra ali, dou 3, 2, 1, você faz, hein? 3, 2, 1. É com grande prazer. Do fundo do meu coração, as meninas que me desculpem, eu adoro Guns N' Roses também, acho You Could Be Mine no máximo. Mas desde que eu ouvi pela primeira vez no Top Ten nos Estados Unidos, Extreme com More Than Words, eu sabia que ia ser o primeiro lugar do Top 20. E olha que o Top 20 eu entendo. Top 20, agora na primeira posição, Extreme com More Than Words. E assim termina mais um Top 20 Brasil, com Extreme na primeira posição. E olha aqui o que eu achei no meio das minhas cartas, que legais. Muito legal, muito legal. As cartas são lindas, eu me esforço pra ler todas. Vou prometer que no ano 2 vou continuar lendo cada vez mais. Mas eu catei uma aqui, que era muito legal. Tá aqui ela, olha. Veio da Luciana Franca, aqui de Pinheiros, em São Paulo. E vem com um dos meus favoritos. Um daqueles que você fez o sucesso. Na MTV. Top 20 tá acabando hoje. Mas amanhã, amanhã vai ser um dia muito especial. A gente vai tá comemorando com tudo o primeiro ano da MTV. Eu, aqui de São Paulo. E todos os VJs espalhados bem pertinho de você. O Gastão, em Manaus, com Andréas, do Sepultura. Um máximo vai ser esse encontro dos dois na Amazônia. A Rita e o Otaviano, em Recife, na terra do Frevo. E agora também na terra da MTV. Maria Paula, em Porto Alegre. Tia, muito legal. Com a presença de Humberto Gessinger, de Fala. E outras figuras mais. A Cuca e o Thunderbird, no Rio de Janeiro. Cartão postal da gente. Cartão postal do Brasil também. Com um monte de artistas. Mas a pessoa mais importante dessa festa, você sabe. É você. Você que durante todo o ano discou, discou de montão. E fez agora com a gente um Top 20. E vai fazer amanhã um Top 100. Eu tô indo embora. Top 20 de festa termina por aqui. Super obrigada por você ter ficado junto comigo. Só que tá faltando um detalhe. Você é fácil. Então vamos levantar. Renê. Obrigada. Manda um beijo pra mamãe. Mamãe, um beijão. Agora, Renê, como é que faz pra gente mostrar o Koba? Deixa eu fazer uma magiquinha. Por favor, tome a câmera dele. Eu? Então você fica. Fico aqui, eu deixo. Ele vai entregar. Esse é o nosso mestre Kobayashi. É um prazer estar aqui com vocês em Top 20 Brasil. Uma grande honra mesmo. Valeu, Astrid. Parabéns. Agora? Tchau! 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 Tchau!